O Andrew Garfield com Homem-Aranha foi feito para ser a versão mais realista possível do herói, tendo um embasamento científico no mundo real que também existe. Por exemplo, quando ele se balança nas teias pela primeira vez, ele volta pra casa todo quebrado. Isso acontece porque, segundo a física, uma pessoa não aguentaria a pressão atmosférica feita com a resistência do ar na velocidade em que ele se locomove nas teias. No caso do Peter, ele sofre só alguns arranhões, porque ele é um humano modificado com poderes de aranha. Essa mesma questão é discutida por uns nerds no próprio filme. Eles percebem que na velocidade em que ele lança as teias, ele não pode ser uma pessoa normal se balançando, já que ela não aguentaria. Tendo como base isso, pra ele poder se balançar, é preciso das teias. No filme a gente vê que ele cria tanto um mecanismo de lançamento, que são os lançadores de teia. Só que as teias, que são a sua assinatura, ele não cria. O que o filme mostra é ele pegando os corpos pra colocar nos lançadores. Só que mais na frente, ele fala pro ladrão de carros que as teias foi ele mesmo quem desenvolveu. E aí sem volta pra casa, ele repete isso, falando ainda mais, que ele cria as teias no seu próprio laboratório. Aí você pensa, não foi isso que a gente viu nos filmes dele. Se é pra falar o que ele faz, por que mostrar ele pegando e não fazendo? Daí uma teoria falada aqui, é que ele pode ter pegado só uma vez pra poder analisar e criar sua própria teia a partir daí. Só que, desenvolvendo melhor essa ideia com o tempo, eu percebi que ela não faz sentido, por um detalhe. As teias dele não são de elementos químicos de teia sintética. Mas sim, teias produzidas pelas próprias arânias. Já que foi o pai dele que modificou o aracnídeo com o seu DNA, pra que ela possa produzir as teias proporcionalmente ao peso humano. Então, pra ele criar também, é preciso ter todo o equipamento igual que ele viu no Scorpion, pra poder extrair as teias e colocar nos cartuchos. Inclusive, a própria aranha é modificada. Então, como será que ele faz as teias? Bom, essa explicação que eu vou te falar agora, vai explodir a sua cabeça. Porque o filme mesmo, prova ela. E aí, pessoal, aqui é o Web Shooter, e as teias do aranha e do Andrew Garfield é sempre um motivo pra discussão. Isso porque os filmes dele tem vários furos. Ele fala que criou as teias... Ai, que droga é essa? Teias que eu mesmo desenvolvi isso aqui, você não quer saber isso agora? Qual é? Deixa eu ir embora. É que a minha teia acaba o tempo todo. Eu tenho que ficar fazendo no laboratório. Mas o filme mostra que não. Isso só faz a gente parar pra pensar que ele é um mentiroso. Esse vídeo aqui vai acabar com todas as discussões sobre como ele faz as teias dele. Mas, pra você que gosta do espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, se inscreve no canal com as notificações ativadas. Pra você fazer parte de toda essa comunidade de lançadores de teia. E vamos lá! Bom, se você parar pra pensar, as teias do Andrew Garfield não são as teias clássicas, com elementos químicos e sintéticos. Como a do Tom Holland. E até mesmo a que desenvolvemos aqui, por exemplo. É por isso que não tem uma fórmula. Já que são produzidas pelas próprias aranhas. O filme quis fazer algo mais realista. Mostrando que o pai dele. Richard Parker. Tava modificando as aranhas pra fazer com que a fibra da sua teia. Possa ser produzida pra aguentar o peso proporcional a de humano. No quadro das anotações dele a gente vê tudo isso. E no segundo filme é mostrado mais uma vez. Ele deixa um vídeo dizendo que só foi possível modificar as aranhas. Porque ele colocou sua linhagem sanguínea nelas. Ou seja. Seu DNA. Assim ele criou as aranhas que produzem teias que não aguentam só uma pessoa. Mais milhares de toneladas. Inclusive um avião. E aí quando o Peter vai fazer os lançadores. Como ele viu as teias sendo tiradas das aranhas. E colocadas nos cartuchos. Ele pegou uma caixa da Oscorp cheia de fluido de teia. E só colocou no lançador. E aí a coisa se complica. Ele fala que as teias foi ele mesmo que nos desenvolveu. Só que vimos que ele pegou. Assim, não faria sentido ele ficar comprando a Oscorp sem ninguém perceber. Então a minha primeira teoria foi que ele pegou só uma vez pra poder analisar. E cria a própria teia a partir daí. E pensando mais além sobre isso não faz muito sentido. Pra ele poder fazer isso é preciso ter todo um equipamento igual o que ele viu na Oscorp. Pra poder extrair as teias e colocar nos cartuchos. Inclusive a própria aranha é modificada também. E aí nasceu a última teoria. O Peter viu como as teias são produzidas naquelas máquinas. Onde tem várias aranhas. Inclusive é lá que ele entra. E ao mexer nas teias delas é que cai em cima dele. Quando a aranha mordeu ele no pescoço. Ela ficou presa lá. Daí ele viu que aquela aranha era o que ele precisava pra produzir as teias dele. Já que ele sabe que essas teias são feitas pra aguentar mais do que o peso humano. Então pra ele poder fazer ele precisa tirar das aranhas que produzem elas. Inclusive ele até guarda ela e mostra pra Gwen. Dizendo que ela tá viva. Por que será que ele guardou essa aranha? Bom, pra produzir as suas teias. O que ele faz depois é criar todo um mecanismo pra poder tirar as teias dela e colocar nos cartuchos. Assim como ele criou por exemplo os lançadores. Já que ele tinha as anotações do seu pai guardadas na pasta. Então pra ele poder extrair a fibra da aranha seria fácil. Quando a gente vê ele pegando os cartuchos de teia. Ele pode ter comprado somente os cartuchos. E não precisamente com a teia dentro. Porque pra Oscorp vender e ele poder comprar. Tem que ser só o cartucho mesmo. Porque ela não vai vender as teias pras pessoas saírem se balançando por aí né? Desse jeito ele desenvolveu ele mesmo a sua própria teia. No seu laboratório. Que é a sua garagem como a gente viu lá em 2002. Levando em consideração que as aranhas da Oscorp foram mortas. Então ele teria a única aranha restante usando pra ele fazer as teias. Mas de qualquer forma a aranha um dia vai morrer. Então assim o Peter pode desenvolver agora uma fórmula de teia sintética. Como por exemplo em Sem Volta Pra Casa que já se passou anos. Então ali ele já deve ter o fluido químico. Ou até mesmo em Tasme 2 ele já poderia ter. Sabendo que as teias nesse filme são bem diferentes. Então lá no início ela pode ter sido tirada das aranhas. Mas agora são fluidos de teia químico. Pra criar teia sintética. Assim como o Tom ou até mesmo a gente aqui desenvolve nos lançadores. Se você quiser saber mais sobre a teia do Homem-Aranha. Ou se é possível criar o lançador de teia de verdade. Dá uma olhada aqui nesses vídeos. Porque a gente desenvolve e ensina os mais realistas lançadores de teias que qualquer um pode fazer. Aqui a gente já criou várias versões. Então já é hora de você lançar sua teia do Homem-Aranha. Tchau. 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 Tchau.